Vamos começar mais uma receita Vamos fazer agora o sabão líquido de mamão Ou folha de mamão, tá bom? Eu vou ralar e já volto Gente, terminei de ralar e vou derreter Bom gente, estamos de volta Eu já derreti, ou pelo menos tentei, né? O sabão que foi feito por mim Em barra e folha de mamão Já até coloquei uma peneira aqui Pra no final a gente poder estar dando uma peneirada Porque eu sou acelerada, como vocês sabem Então aqui eu coloquei somente Um litro e quatrocentos ml de água Ele ferveu, ferveu, ferveu Chegou a derramar o meu fogão limpinho Que limpei, sabe? É desconhecido, limpinho Vê que ainda tem aqui, ó Bem pouquinho, parece até glicerina Aqui nele, tá? Mas aí, qualquer coisa, no final a gente dá uma Uma peneirada nele Tá bom assim? Deixa eu colocar para ali, ó Um pouquinho E agora O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar Um litro e seiscentos De água fria Mas logo, Andréia É, logo Vamos quebrar essa fria, essa fria, gente Vamos colocar um pouquinho de água Vamos mexer A gente vai ter que esperar Esse barulho que vocês estão escutando, gente É que eu não tenho como fechar a porta Então o local onde eu moro aqui É local de veranista Então o pessoal chega essa época de verão Vem todo mundo para cá Para os cachorros, gato, periquito, papagaio Então a gente vai ter que conviver com isso E com o barulho aqui O ventilador Porque na cozinha eu não tenho ar-condicionado Tá? Qualquer problema aí Se o ruído estiver atrapalhando muito Aí vocês me dão um toque Certo assim? Então vamos lá Eu coloquei um pouquinho de água Vou deixar um pinguinho de água aqui Agora eu vou acrescentar o sabão em pó Pode ser qualquer marca, tá, gente? Eu estou comprando Aqui, aquela mais Sabe? Mais simplesinho Eu queria derreter junto Mas se eu colocasse o sabão em pó Para derreter ali junto A minha panela não ia caber Eu tenho que comprar um panelaço Para mim Para poder Estar fazendo Essas receitas Porque Porque sobe Né? A família aqui é grande Mas não é muito não, gente Isso tá, né? Já está Está ok para vocês Tá? Está dando para vocês verem direito Ó, está bem quente Eu vou colocar agora Duas colheres de Ou melhor Vou colocar cinco tampinhas de álcool Vocês veem que quando a gente coloca o sabão em pó Dá uma engrossadinha a mais Aqui eu tenho duas barras de meu sabão Tá? De folha de mamão Certo? Nós estamos fazendo o sabão Caseiro dele Eu vou só pegar Rapidinho Tendo que cabe tudo aqui em cima E já volto De volta, gente Tá? Vou ter que peguei a minha Ó, como é que está bem grossa Muito, 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 muito gris Aqui, gente A gente vai no olhômetro, tá? A gente vai esperar ele descansar Mas a gente ainda não terminou de colocar todos os ingredientes A gente vai deixar ele descansar E conforme for o comportamento dele A gente vai ver a quantidade de água que vai ser colocada Vai ser assim Tá? Vou preferir fazer assim agora Porque pra deixar pra colocar o outro ingrediente Depois não dá muito certo Então vamos lá Nas duas colheres de sal Eu deixei ali o restante da água Vocês sabem que eu coloquei uns 600 completo, né? Ai, que bom Só um fluido um pouquinho mais Mais um verde na minha vida Será que eu vou casar com o Marcelo, gente? Ô, meu Deus Tá repreendido E agora eu vou colocar o álcool, tá? Vou colocar cinco tampinhas Meu álcool é 92,8 Tá bom, gente? Ó, que eu já ia direto Fica até os gruminhos que eu falei, né? Pra se dissolver Aqui, gente, ó O que eu fiz pra matar mosquito e mosca É que eu fico aqui, ó Dora no meu pé aqui Agora com essa história de pedra amarela Diabético Descompensado assim como eu Não pode tomar Então eu não posso tomar vacina Então eu fico com o meu sprayzinho Sujo um mosquitinho Eu dou uma burrifada nele E ele cai direitinho Tá? Só vou terminar de colocar a água Aquela nossa aguinha Que eu falei Que ia botar um litro e seis centos E a gente vai deixar Ó, tá quase frio Quando esfriar Totalmente Mas eu ainda vou bater aqui bastante, tá? Não vou usar a batedeira, não Seria até bom, né? Pra poder dissolver esse grunuzinho aqui Seria bom um mixer Mas eu vou na mão mesmo Tá? Quando tiver frio A gente vai deixar descansar agora Totalmente frio Tá quase frio Essa receita aqui não demora, não A gente pode E a gente pode usar Porque o sabão Ele já foi feito Tá? E eu não botei nada aqui Tá, me esqueci E eu não coloquei nada aqui Que Só assim Se quiser Deixa uns três dias Pra gente poder ver A consistência dele E aqui E aqui tá faltando somente um ingrediente Que eu vou ver se acrescento ou não Vocês sabem que eu amo o bicarbonato de sódio Ele já tá separado aqui Tá? É um branqueador E eu gosto de acrescentar a minha receita Bom, não vou prolongar muito Vou deixar descansar agora Tá? E daqui a pouco a gente volta Assim que estiver frio A gente volta Gente, voltamos aqui agora com o sabão Vamos ver como é que ele está Olha Que coisa linda Que coisa deliciosa Gente Gente Olha, como eu disse a vocês Ele dissolveu Tá frio Tá? E eu agora só vou acrescentando Água pra ele poder chegar ao ponto Se passar do ponto É só a gente botar Um pouquinho de bicarbonato Botei 600ml Agora é claro, né gente Ó Que coisa linda Vou acrescentar na água de pagar Aqui dentro tem 3 litros, gente Não sei se vou colocar esses 3 litros Eu ainda não coloquei O abençoado Do bicarbonato Como vocês sabem que eu gosto, né? Que sabão lindo, né gente? Levado seja Deus Então você que fez o sabão Com a folha de mamão Que reclamou Que deu água Olha aqui, ó Nem tudo está perdido, tá? Nem tudo está perdido mesmo E vocês sabem Que com 3 dias Até 3 dias Ele engrossa mais Vou terminar de colocar esses 3 litros Porque eu coloquei 1 litro e 400 1 litro e 600 Então deu 3 litros, certo? Mais 3 litros agora 6 Vamos ver como é que está Que sabão lindo, gente Ficou o nosso sabão Líquido De folha de mamão Ó Se vocês quiserem colocar mais água Vocês podem colocar Mas a consistência dele está ótima Eu tenho uma garrafa aqui E tenho também Já preparado aqui Como ele desce bem na garrafa Você deixa um espaço pequeno Se você quiser acrescentar mais água Eu não coloquei o bicarbonato Então, no caso Se o seu ficar aguado Você pode acrescentar Uma colher de bicarbonato, tá? Ele vai ficar uma maravilha Agora seria a hora, né, gente? De colocar A nossa etiqueta, né? Sabão líquido Só falta agora colocar Que ele é de folha de mamão Certo? Fica lindo, né? Então, gente Está aqui terminado O nosso sabão Deu 6 litros, tá? Vou tirar uma foto Bem bonita para vocês E graças a Deus E graças a Deus Deu certo, tá? Você que pensou Que estava perdido Não está, não Está perdido, não Tá, gente? Aí, ó Ralou O meu também deu água Eu tirei a água A água secou Eu ralei E fiz O sabão E vou vender agora Né? Como eu mostrei vocês A etiqueta, né? Aqui eu tenho a minha etiqueta Eu queria mostrar a vocês Então, aqui, ó Então, é isso aí, gente Fiquem com Deus, tá? Muito obrigada Fiquem com Deus